No beat, emplaca, no mais um, emplaca E aí, Jere Mena, que tá? Falou, falou Não tô pra brincadeira, olha, mas aê Se ela me vê, ela posa Mas polícia na porta E o que sou neuroticão, fechadão de quebra Não faz completo, nem bebe ela Na beira, mas de começo, e vela, bonita E aí, são seus olhos, tão caríssimos E pra ficar bonito mesmo, nós manda trazer o chãozão Pra brindar o dia de hoje, sem pressa Que eu nasci pelado, tô vestido pega Não tinha fonde e hoje a áudio me leva Mas independentemente dos bem e das metas Coração bom e a praia mais deserta Clipe que cabulosa, baby, se é vela Eu tentando entender essa brisa dela Eu vou buscar o que é meu ser, velho Diz pra mim viver Que se eu tô por aí Cê sabe Que eu vou buscar o que é meu ser, velho Diz pra mim viver Que se eu tô por aí Cê sabe No beat, emplacando mais uma Emplacando mais uma E aí, Jeremia da guitarra, falou, falou Não tô com a brincadeira, a hora nós é Se ela me ver, ela bota Mas polícia na bota E o que sou neuroticão Fechadão de quebra Não faz completo Nem bebela Na beira, mas de convencível É mais bonito que é isso São seus olhos Tão caríssimo E pra ficar bonito mesmo Nós manda trazer o chãozão Pra brindar o dia de hoje Sem pressa Que eu nasci pelado, tô vestido pega Não tinha fone e hoje a áudio me leva Mas independentemente dos ventas, meto Coração bom e a praia mais deserta Quem fica cabulosa, baby, se é velho Eu tentando entender Essa brisa dela Eu vou buscar o que é meu ser, velho Diz pra mim viver Que se eu tô por aí Cê sabe Que eu vou buscar o que é meu ser, velho Diz pra mim viver Que se eu tô por aí Cê sabe